Oi gente, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Fran e no vídeo de hoje vai ser vídeo de receitinha. Vamos fazer um caldo de carne moída delicioso com ovo, tá? Então me acompanhe, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. Bom, meus amores, aqui já tenho três dentes de alho já pisado com sal, botei um pouquinho de sal. E já cortei todos os temperos, pimentão, cebola, pimentinha, tomate e o cheiro verde que está ali também em outra vasilinha. Bom, aqui meus amores já tenho a carne moída, que eu vou estar temperando agora, mas vocês temperam a gosto, tá? Eu vou estar colocando alho e um pouco de vinagre, fica a seu critério, tá? Se vocês quiserem colocar alho, vinagre, tempere a gosto. Agora, gente, eu vou estar adicionando um pouco do tomate, cebola, pimentão, vou colocar já na própria carne. Mas, tem pessoas que fazem, né, diferente, refoga primeiro os ingredientes para adicionar a carne. Então tem várias formas de se fazer. Aqui é a forma que eu faço, tá? E quero compartilhar com vocês. Nessa carne também eu vou estar adicionando um pouco de tempero, né, caseiro, que eu sempre faço no liquidificador, tá? Se vocês quiserem receitinha desse tempero, logo, logo eu vou estar fazendo e eu posso compartilhar com vocês. Tempero caseiro, que pega alho, pimentinha, pega vários ingredientes, tá? Vou estar colocando aqui na carne também, deixar aqui uns 15 minutinhos e depois dos 15 minutinhos que pegar a gosto, eu vou estar colocando na panela. Aqui só tem um restinho, logo, logo eu vou preparar mais. Tá? Esse tempero é delicioso, gente. Deixa aqui nos comentários qual tipo de tempero vocês usam, se é o caseiro, se todo dia vocês pisa pimentinha do reino com alho para temperar. Eu gosto do tempero caseiro porque evita, né, a gente está perdendo tempo, dona de casa, que quase não tem tempo, né? E aí eu sempre faço, deixo na geladeira por muitos dias. Bom, aqui na panela eu coloquei um pouquinho de margarina, mas vocês podem estar colocando óleo, azeite, o que desejarem. Banha. Coloquei um pouco de margarina e cebola. Agora eu vou estar deixando durar um pouquinho, já coloquei água aqui para ferver, para estar colocando na carne. E agora eu vou estar colocando colorau ou corante, né? Eu não sei como é que vocês chamam aí na cidade de vocês. Aqui na minha cidade eu chamo de corante. Então, gente, aqui já está a carne, né, pegando um pouco do gosto, do tempero, já toda temperadinha, tá? E eu não gosto de colocar o corante na própria carne, eu sempre coloco aqui na panela para refogar, viu? Vou colocar aqui um pouco de corante. Como a carne moída não tem corante, eu gosto de colocar na própria panela, tá? Então, fica a seu critério, se vocês quiserem colocar na carne ou na panela, do jeito que vocês preferirem. E o meu, eu não gosto de adicionar na própria carne. Bom, agora eu vou estar colocando, né, a carne aqui, refogando bem, né, deixando pegar gosto, para depois colocar a água quente, que eu gosto de colocar água quente, né? Porque é melhor, porque já está fervendo, né, e logo, logo também ferve a carne. Aqui não tem segredo, meus amores, é dar uma batidinha, refogar bem refogadinho. Porque, gente, quanto mais você bate a carne, mais você mexe ela do lado para o outro, mais a água vai saindo da própria carne. Então, eu sempre gosto de fazer assim. Não gosto de colocar a carne no fogo e logo em seguida colocar a água, não. Eu sempre coloco e refogo bem para poder sair a água da própria carne, né? Ficar assim a carne suculenta. E aí Tchau, tchau. 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 Coloco mais uma e mais outra. Aí fica três xícaras de água. E quando colocar, gente, e diretamente já colocar na carne, senão a farinha enche novamente e fica seca. Então, vou levar agora ele pro fogo. Aqui, ó, tá fervendo, você coloca um pouco, mexe pra ele não embolar, né? Depois coloca o restante e mexe novamente. Ai, gente, quase me queima. Sujou o fogão aqui todo, mas não tem nada. Eu limpo já, já. Pronto, agora você coloca o restante, né? Vocês estão vendo aí que não fica cheio de bolão, porque você tem que colocar a farinha e mexer rapidamente, porque senão embola e o caldo não fica legal. Agora, gente, como ficou, né, bem grosso, eu vou adicionar mais um pouquinho de água, viu? Olha só como sujou o fogão todo. Vou já limpar, porque quando endurece fica ruim pra limpar. E aí eu colocando mais um pouco de água, quando ferver que eu adicionar os ovos, né, ele engrossa mais. Bom, gente, a quantidade da carne, né, dos ovos fica aí a seu critério. A receitinha é essa, viu? E você pode fazer, dá super certo. Pronto, colocando aqui um pouco de água mais quente. Já, já ferve, gente. Aí eu vou estar colocando os ovos, viu? Não precisa tampar, porque já colocou a farinha. Então, deixa pra tampar só quando a gente adicionar os ovos, viu? Bom, gente, vocês viram aí, né? Já ferveu. Já está aqui, ó. Vou estar mexendo. Já está bem grosso, né? O ponto é esse. Não fica nem grosso, nem fino. A carne não fica cheia de bolão. Agora, gente, eu vou estar colocando os ovos, viu? Quando eu colocar os ovos, aí eu abaixo o fogo. Limpei até aqui o meu fogão. Abaixo o fogo e tampa. Quando você colocar os ovos, você não mexe mais. Só quando ele já estiver pronto, viu? Então, coloca os ovos, baixa o fogo e tampa. Deixa aqui nos comentários como é que vocês fazem aí na sua cidade, viu? Pronto. Aí, passa uns seis minutinhos e já estará prontinho. Olha só. Já se passaram os seis minutos. Já vou abrir aqui e dar uma mexidinha. Olha só como os ovos já estão cozidos, olha. Eu fiz, meus amores, um panelão, porque é pra nossa janta, né? Aqui em casa é muita gente. E essa receita é uma delícia pra você jantar de noite, né? Uma comida leve, saudável. Então, toda a família come, né? Se saboreia com essa delícia. Deixa aí nos comentários como é que vocês chamam na cidade de vocês. Se é caldo de carne moída com ovo ou tem outro nome. Bom, meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o meu like. Compartilhe essa receitinha com seus amigos nas suas redes sociais. Olha só que maravilha que ficam esses ovos. Gente, é uma delícia. Bom, meus amores, agora é só colocar um cheiro verde, né? E desligar o fogo. O caldo já vai estar prontinho. Aguardar um minutinho pra você for comer, né? Quando você for comer, o caldo já vai estar mais grossinho. Olha só o cheiro verde também dá um toque muito maravilhoso, né? No caldo. Além de gostoso, maravilhoso. Então, gente, deixa o meu like. Um super beijo. E até no próximo vídeo, meus amores. Tchau, gente! Tchau, gente!